Muito bem, sem mais delongas, muito obrigado aí, Renato, eu sei que você veio lá da Bahia, lá vai ter uma longa série de podcast, muito obrigado pelo ter aceitado o nosso convite, obrigado. Pioneerismo, né, para não ser canibalizado por ninguém, ser logo o primeirão, né? Exatamente. Essa é uma boa, obrigado. Geralmente é o mais importante para o fim, dessa vez foi o contrário, o mais importante primeiro, né? Normalmente serve o melhor vinho como é o primeiro, né? Dessa vez vai ser o melhor vinho primeiro, né? Ótimo, muito bom. Então o nosso primeiro assunto, claro, é o Bitcoin, né? Acho que a nossa audiência aí está curiosa, então vamos lá. Quem fala primeiro, Bitcoin inevitável, essa não é uma visão determinista da história, não é milenarista? Tem um arma em milenarista esse negócio de Bitcoin, não tem nada. Eu não acho que nada é inevitável, inevitável é só o que está ali lá previsto expressamente na Bíblia, não tem nada inevitável, não é isso? Quem determina nos Deus livre-arbítrio, não é isso? Inclusive para escolher o que vai acontecer com a gente, que não tem nada de inevitável, viu? O inevitável é só as coisas físicas, né? O dia, a noite, o dia, a noite, não é isso? As estações. Inevitável é a ordem da natureza de Deus, no nosso mundo aqui não tem nada de inevitável, né? Ainda bem, ainda bem que o Bitcoin não é inevitável, né? Mas e o ouro também, o ouro valer alguma coisa daqui a 50 anos não é garantido também, né? Ué, mas o ouro tem mais, tem uma razão histórica, né? Desde a Murabi, o ouro está previsto lá no código de a Murabi. Quem comprou ouro em 79, perdeu em dólar até 2007, ficou 28 anos no prejuízo em continuamento. Olha, mas se a gente tivesse, se a gente tivesse uma terceira guerra nuclear, acabou a internet, acabou tudo, eu aposto para você que o ouro volta a funcionar bem antes do Bitcoin. Ele valeria muito menos, centenas de vezes menos do que o seu mesmo peso em antibióticos, corticoide e munição, não é isso? Comida, né? Mas o ouro é que vai ser a moeda para você comprar. Munição de 22 mais que comida, hein? Munição de 22 produz comida, não é isso? Então, a China está comprando uma tonelada de ouro, né? E eu acho que não é um negócio tão bom assim, né? E o Renato já discutiu, inclusive, sobre ouro. Existem alguns períodos que você tem uma tendência clara em que o ouro sobe, nós estamos nesse período agora. É um período em que a taxa de juros está caindo no mundo e a inflação nem tanto, né? Então, é muito propício. Mas na década de 70, nós tivemos um rali no ouro, um pouco depois, né? 75, 76 ali, que não recuperou até hoje. Se você pegar em dados atualizados, não recuperou até hoje. Mas a discussão entre o Bitcoin e o ouro, eu acho que não faz muito sentido, né? Porque cada um tem propriedades diferentes, né? O que eu até chamei o Renato para isso, né? E provoquei esse bate-papo era para contar um pouquinho de qual que é a opinião do Nassim Taleb, né? Que trouxe e fez uma suposta refutação através de um paper. E aí também tem uma discussão lá sobre a relação do Bitcoin com o ouro, né? Então, o ouro também falhou como uma maneira de você se proteger da inflação. Porque em alguns períodos ele subiu demais, subiu muito, mas durante décadas ele não conseguiu corrigir o preço da inflação. É isso. A Fiat é um experimento. A Fiat, moeda puramente fiduciária, é um experimento após 1971. O ouro valia entre 33 e 71. A definição do dólar era 35 dólares era uma onça de ouro. Até a década de 30, por uns 100 anos, a definição do dólar era 20 dólares era uma onça de ouro. Inclusive tinha moeda de 20 dólares. Do Velho Oeste ia estar em 1933. Aí o governo, quando deu a crise de 29, ele expropriou todo o ouro, como eu acredito que eles vão fazer com o Bitcoin, com a história corporativa. E decidiu agora que o ouro não é mais 20 e agora é 35. Então, ele multiplicou quatro vezes o asset dele em relação à dívida. Ele expropriou as pessoas. Sim, foi um puro roubo. Foi o Roosevelt que fez isso. Em 1971, o market cap do ouro era igual ao market cap ao valor de todas as moedas que circulavam no mundo. As moedas de cédula que circulavam no mundo. Do dinheiro. Das moedas. Hoje o senhor acha que o ouro é quantos por cento do market cap das moedas do mundo que circulam? Bota aí, Fiat market cap. Você não vê que o ouro foi demonetizado em relação ao aumento da base monetária de 71 para cá, mais de 90%. Acabou, ele foi obliterado, não é isso? Então. Mas não, mas é que quando eu me referi ao ouro como moeda, num período histórico extremamente longo. Não estou falando de 50 anos, estou falando de mais de 2 mil anos ou mais. Que é uma moeda de troca e sempre se teve valor ao longo da história da humanidade. Sim, você tem, inclusive, as sociedades que... Eu não estou dizendo que ele vai ganhar sempre de outros investimentos ou vai perder. Não, mas em todos os milênios e séculos ele ganhou de prata e cobre. O ouro e prata, secundariamente, sempre foram tidos como uma reserva de valor e eficientes como meio de troca. E eu acredito que se vier uma terceira guerra mundial vai vir, vai voltar a ser. Se a gente for pegar mesmo... A principal moeda da história da humanidade, a que mais foi usada em todos os séculos e a que é usada por mais tempo é cobre. O cobre era usado como moeda milhares de anos de prata e de ouro. Nessa lógica entraria ouro, prata, cobre, etc. Porque as sociedades ficaram mais ricas por usar prata em vez de cobre, porque a prata é mais escassa que o cobre. As sociedades que se recusaram, como a Índia, a China, em alguma época, a utilizar o ouro como padrão e se tirando na prata, foram obliterados financeiramente. E, novamente, quem se recusar a utilizar o bitcoin e mantiver no ouro também vai ser obliterado financeiramente. Você concorda com isso, com toda essa defesa do bitcoin aí? Não, mas isso é um fato histórico, que quem adotou o cobre em relação à prata foi destruído. Não, sim, claro. Quem adotou a prata em relação ao ouro foi destruído. E o bitcoin tem uma inflação maior do que a de ouro. Não, da prata mais ou menos. Porque a prata, por exemplo, na Nova Espanha, circulou com extrema força até nos Estados Unidos, oficialmente até 1860, se não me falo a verdade. Quando a Europa... Ela foi eficiente como moeda de troca na China, na Filipinas, nos Estados Unidos e no México. Mas, comparativamente, quando a Europa adotou o ouro como padrão e a China insistiu na prata, foi destruída financeiramente. Não, não estou dizendo que a prata é melhor do que a outra. Estou dizendo que a prata, durante um período de história, ainda foi extremamente eficiente. Era melhor que o cobre, que era melhor do que o flintlock. Então, a gente sempre tem que voltar, porque o salto de que agora é o bitcoin que quem não tiver vai ser obliterado, esse salto intelectual é um salto grande, é um salto arriscado. Então, a gente tem que voltar um pouco para o exemplo minimal da economia, que é a ilha do Robson-Cruzuela. Então, nós temos o Robson-Cruzuela sozinho, ele mesmo faz a lança e ele mesmo pega o peixe. Na hora que tem a divisão do trabalho, que chega o terça-feira lá e um faz a lança... Não é sexta-feira, é sexta-feira. Um faz a lança, o outro faz o peixe. Então, você tem um aumento da riqueza daquela economia. Se você coloca uma shell, uma conchinha como moeda, então, na medida que a economia vai crescendo, você precisaria aumentar a base das conchinhas de maneira proporcional, senão você teria um desequilíbrio. Se você tem excesso de conchinha, isso causa inflação, a concha vale menos. Se você tem falta de conchinhas, então, o dono da conchinha vai virar uma espécie de um imperador lá da região. Então, o ouro é um problema porque o PIB mundial cresceu mais rápido que a produção do ouro. E não só isso, a base monetária também, principalmente a base monetária. Então, chegou uma hora que o ouro ficou realmente escasso, porque você tinha uma maior quantidade de crescimento de riqueza econômica e as conchinhas que eram ouro não cresceram na mesma proporção. Então, dá um desequilíbrio. Então, a economia, na medida que ela vai ficando mais complexa, mais complexa, então, apenas o ouro já não é suficiente como moeda. Então, você tem que achar uma outra maneira. De qualquer modo, por exemplo, um paper que eu li do Renato, um artigo, falando sobre o juro negativo. Então, um artigo muito interessante. Mas, na medida que você usou o M2 como base monetária, mas não tirou, subtraiu o crescimento do PIB, você tinha realmente a inflação. Porque o aumento da base monetária do M2, ele é a inflação. Só que aquilo que a gente está querendo evitar é a perda do poder de compra, não é a inflação. Então, o ouro não serviu e não vai servir no futuro como uma moeda, digamos assim, perfeita, porque o aumento da base dele é descasado com o aumento da base monetária. Hoje, infelizmente, o lastro da economia são as dívidas em dólar. Então, a gente tem uma base, o aumento do M2, o aumento da base monetária, ele acontece não porque o Fed vai lá e imprime moeda, também por isso, mas principalmente porque os bancos têm autorização para emitir dívidas, que é uma maneira de imprimir moeda. Então, o aumento da base monetária se dá quando os bancos estão dispostos a emprestar dinheiro para as pessoas. O mundo quebrou em 2008. Nós tivemos a grande crise mundial em 2008 e ele não vai mais se recuperar, porque perdeu-se a confiança. Antes, o mesmo dinheiro você emprestava para muita gente e uma mesma garantia você usava para vários empréstimos. Hoje, a percepção real do risco do empréstimo, da alavancagem financeira, faz com que os bancos já não possam ter essa liberdade toda de emprestar tanto dinheiro. Então, o sistema financeiro ficou um pouco... ficou quebrado mesmo. E hoje, o que se usa como colateral são, então, títulos do tesouro e outras coisas que vão tendo descontos. Então, você pode pôr ações, você pode pôr títulos de empresas, títulos de empresas piores, que são os high yields e tal, mas tudo meio que está lastreado ali no nosso querido treasury, que é a dívida americana. Então, a gente vive uma situação muito particular, porque quem tem uma situação muito ruim, que é o dólar, mesmo assim, como todas as outras moedas são derivativo do dólar, no final, ainda por cima, o dólar ainda é muito melhor do que o resto todo. Então, é muito complexo essa discussão toda. É muito bom que o Renato esteja aqui para a gente poder conversar pessoalmente sobre isso. Então, como é que se dá esse salto, Renato? Essa coisa de que o ouro, quem não tinha ouro foi obliterado e foi mesmo, e agora quem não tem o bitcoin, como é que vai se dar essa questão? Só uma parência aqui, quando você fala da escassez do ouro, que houve um descompasso, você poderia usar, por exemplo, a prata para suprir essa deficiência. E também tem uma outra coisa, que justamente um dos problemas da economia moderna é justamente ter abandonado o padrão ouro. Se a gente for ver uma curva relacionada principalmente com salário, capacidade de pagamento, em 71, você conhece essa curva, ficou bem famosa lá, esqueci o nome, WFT, qualquer um que pesquisar lá vai ver que os gráficos vão comandar sempre contra o ganho da população. Então, eu acredito que uma das razões era que o mundo inteiro deveria voltar ao padrão ouro. Eu acho que o padrão ouro é que sempre deu lastro para as moedas. As moedas fiduciárias realmente é uma coisa horrível. A sociedade ficou complexa demais. Ficou demais. Porque agora você vai lastrar o quê? A questão da complexidade do negócio é a possibilidade de governos impedirem seu transporte de ouro e a facilidade da falsificação de ouro. Hoje é muito mais fácil falsificar o ouro do que no passado. E é muito mais difícil você transportar o ouro do que no passado. Isso aí inviabilizou o ouro. E a terceira coisa. Todas as vezes que houve padrão ouro, que você colocou ouro na mão de alguém, o clássico que a gente conversou da última vez da literatura alemã, o Gatner, o diabo, o Matt Pistoffels, ensina a fazer o papel falso de ouro 200 anos atrás. Toda vez que você dá o poder, o cara... Agora com o Bitcoin isso não acontece. O Bitcoin é o colateral supremo, porque é o único bem que você dá ao cara. Você pode comprovar publicamente se ele mover o dinheiro. Se vocês me derem 10 minutos, eu falo ponto a ponto. Porque o que o professor Rocho falou é o final do artigo, que é a proposta do Taleb Coin, que é a proposta das pessoas renunciarem a todos os ganhos de tecnologia e escala pela senhoriagem. Que também é imoral. Eu acredito que isso é um absurdo. Que você pode emitir dinheiro sem nenhum trabalho, contanto que não interfira com o meu padrão. Vocês me dão 10 minutos para eu mencionar ponto a ponto, porque eu chego no final. Você mencionou que inclusive a proposta do Taleb, a Taleb Coin, era uma stablecoin que mantivesse o padrão de compra estável em relação a produtos e serviços. Só que o Bitcoin já é isso. Porque o Bitcoin é a concentração do principal produto da história da humanidade, que é a energia, e o principal produto do serviço da história da humanidade, que é a computação. Então ele já é isso dos principais do principal. Mas se existisse uma moeda que fosse corrigida, como você mencionou, pelo PIB, ela ainda seria imoral. Porque se nossos avós tivessem aceitado que o salário deles só crescesse o PIB, só crescesse o PIB, e não aumentasse mais nada do que mantivesse apenas o poder de compra deles, nós seríamos mendigos. Na nossa casa não teria televisão, porque meus avós nasceram em casa sem energia elétrica. Meus pais nasceram em casa sem televisão. Então a gente não pode, essa ideia de que a gente deve renunciar ao governo, todos os ganhos de escala, escopo e tecnológicos em nome da senhora, acho absurdo. Posso 10 minutos, eu passo de um por um, depois a gente pode discutir de um por um. Ou se eu quiser falar 20 minutos, depois que vocês quiserem, posso maderar um, dois, três e... Pode. Eu assisti, inclusive, o Roxo com cogos, o senhor comentando, foi bom pra caralho. Inclusive, o Roxo falou que o Bitcoin não tem um valor intrínseco. A questão é a seguinte, segundo a Escola Austríaca de Economia, nada tem valor intrínseco, não é isso? Os valores são todos subjetivos, isso é uma coisa que já foi pacificada há quase 100 anos, né? E se valor intrínseco... Só um parêntese, você quer refutar os pontos? Não, 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 tem que falar tudo. Tá bom, toma. É isso, não existe valor intrínseco de porra nenhuma. Um bom exemplo é o da ilha do Árbitro Cusoei, uma ilha que ninguém sabe que existe e não vale nada, não é isso? Um planeta maravilhoso sem ninguém não vale porra nenhuma, não é? Como direito, existe direito sem pessoas, também não existe valor sem pessoas. Também o professor Roxo falou que nenhuma das funções do BTC é muito boa. Rapaz, eu não conheço nada que lhe faça, lhe dê imunidade a controle de capitais, imunidade a diluição e imunidade a possibilidade de ser expropriado. Ainda não existe um outro ativo, nunca existia antes do Bitcoin, um ativo que eu pudesse levar comigo pro caixão. Pra o que o Bitcoin se propõe a fazer, não existe nada melhor, não é isso? Existe alguma coisa, existe outro meio de comunicação que eu possa transferir bilhões de dólares em qualquer meio de comunicação por carta, por rádio, por internet. Então, se o Bitcoin me protege de esposa adúltera, de filho afetivo, de perseguição política, me dá imunidade de controle de capitais, de diluição, ele é muito bom na função dele, a função dele é essa, é te proteger, não é isso? Inclusive, o Cogos falou da lei da regressão de Mises, quanto menos usos industriais tiver aquele objeto usado como dinheiro, quanto menos usos industriais, menos prejudicial a sociedade é. A demonetização do ouro fez a joia ser mais barata, a demonetização do ouro fez os computadores e os celulares serem mais baratos, porque tem ouro aqui, não é isso? Se o ouro for o dinheiro, o ouro vai ser mais caro, vai ter um outro uso do dinheiro mais nobre, vai levar o preço do dinheiro para todas as outras coisas. O professor Rocha também falou que se o juro é zero, tudo que tem fluxo de caixa vale infinito. Se você pegar o modelo e aplicar, isso é verdade. Mas o juro nunca vai ser zero de verdade em um economia de mercado, porque o futuro é sempre mais incerto do que o presente, é da natureza humana a questão da preferência temporal. Isso não existe, não é isso? Existe o juro negativo, mas ele é imposto, é com um tabelamento de preço que causa essas distorções absurdas que a gente está vivendo. Inclusive o Bitcoin só foi criado e está escrito no bloco Gênesis em decorrência do quantitative easing e do juro negativo. O professor também falou que a impressão monetária, como ele falou agora, que não são criadas pelo FED, mas sim pelos bancos, mas o FED é um sindicato de bancos. Os bancos, um policial, um PM na rua, tem mais liberdade do que um banco. O banco é um ator vinculado do governo. O governo define qual é o juro, o governo define quanto é o compulsório, o governo define quanto é a dívida pública, quanto é o gasto público. Porque o FED define isso, indiretamente, não é isso? O ativo, o Colgos falou que o ativo mais confiável era o ouro. O ativo mais confiável era o ouro. Desde bem antes de eu nascer, o ouro foi obliterado, mais de 90%. De 71 a 2024, o ouro perdeu mais de 90% em relação à base monetária. Também o professor Marcelão falou que na pandemia caiu e se fosse ativo de proteção teria subido, que é aquela argumentação do Taleb. A questão é que o Bitcoin é mais líquido. O Bitcoin é mais líquido. Quando deu uma merda agora no Japão, que acabou o carry trade, a primeira coisa a cair foi o Bitcoin. Por quê? Você consegue mandar para o exterior suas ações domingo de noite, sábado de noite? O Bitcoin é o único ativo que você consegue transportar, independente da autorização de qualquer banco ou governo, para qualquer país em 10 minutos. É lógico, se ele tem uma velocidade maior, você consegue realizar e evitar uma chamada de margem do outro lado, ele sempre vai variar mais, para baixo e para cima. Esse negócio de volatilidade, é relevante? Pesquise como é que foi a volatilidade de ouro no final da República de Weimar, na hiperinflação. Tinha um dia que o ouro caiu 20%, porque tinha um dia que subia 100, né? Quanto mais perto do colapso da moeda, maior a variação de qualquer coisa que tenha valor real, como o ouro no final da República de Weimar, não é isso? A pessoa falou que o BTC é arriscado. A energia elétrica também é muito arriscada. A energia elétrica é uma coisa extremamente arriscada, não é isso? O Bitcoin é extremamente arriscado, como a energia elétrica. A internet é arriscada, agora é um risco que é altamente remunerado. Se você for ver, todos os índices, índices de treino ou de ginseng, todos os riscos financeiros do Bitcoin, são mais do que pagos pelo seu resultado financeiro, em qualquer tipo, se você pegar em 3 anos, em 5 anos, em 10 anos, tem vários sites aí que botam os índices financeiros. A possibilidade de perda em relação ao ganho potencial histórico, puta merda, né? Não tem comparação com nenhum ativo financeiro, né? É, o Bitcoin foi institucionalizado. É, o Bitcoin foi institucionalizado. Mas mais de 70% dos Bitcoins não estão à venda. Não estão à venda por dinheiro nenhum. E esse é um dos motivos pelo qual não vai ter outras moedas. Vai que ser criada outra moeda, que mais de 70% das moedas não estão à venda, vai ser criada outra moeda, que um criador anônimo vai ter bilhões de dólares durante décadas sem tocar no dinheiro e não querer nenhum abraço, nenhum crédito. Pois é, a concepção sem pecado e a prioridade faz o Bitcoin, a possibilidade do Bitcoin ser substituída por um outro altcoin. Isso é muito menor do que a possibilidade do ouro ser substituído por outro metal, né? É, tem uma argumentação também, né? De que o colateral não pode ser volátil. O professor, o Roxo falou isso e tem isso no artigo. Mas isso não é verdade, porque existem sintéticos. Hoje em dia, você pode depositar um smart contract de Bitcoin e tirar dali sintéticos de ouro, de dólar, de tudo mais. Inclusive fazer uma cesta disso e utilizar como garantia. Só que esses derivativos de Bitcoin, que são criados em smart contracts, eles replicam a propriedade do Bitcoin de ser publicamente registrado. Se eu lhe emprestar Bitcoin e você mover, eu posso lhe colocar na cadeia, enfiar o depósito, não é isso? Se eu lhe emprestar ouro e você gastar meu ouro, como é que eu provo você que você gastou meu ouro? Não tem como provar, não é isso? Porque essa é a grande falha do gold standard. E se você tiver alguma dúvida, pesquise aí o bug do ouro. O quê? Uma pausa, porque tem que acertar o microfone. Opa, madeira. Já foi vindo meio, não é isso? São 20 pontos, já foram metade, não é isso? Quer combater esses 10 aí quando ele acerta o microfone? Tranquilo. Não vou lembrar de tudo, mas... Lhe dou aqui por escrito. Lhe dou aqui por escrito aqui. É um argumento bem simples. Na primeira edição do livro, o senhor já tinha sido citado, eu lhe acompanhava 10 anos atrás. Eu sei. Caralho, porque... Minha honra tá na sua presença aqui, porra, ok? Muito bom.